Só que você conjuntura o medo E a história vai dizer que esse Davi vai crescendo Nós sabemos que o caçula Sempre é o mimado Só que na história de Davi não foi assim Esse jovem Davi cresceu Numa casa onde ele era menos pesado Davi não era lembrado Davi não era Uma criança mimada Ou como a vovó fala assim Esse menino não sabe o que é chão Essa garota não sabe o que é sentar no chão Porque os avós e os pais pegam Mas Davi sabia o que era chão Davi sabia, cresceu numa casa Onde ele sabia que era avaliação Por conta dessa história Da mamãe dele Davi vai crescendo num ambiente Num recinto que os irmãos não dão ideia Davi cresce Numa casa que o pai A mãe, que o pai e os irmãos Não pegam ele em bolo Davi vai crescendo após dias Os seus irmãos vendo Davi crescer Oito filhos E acerta em oito filhos Apenas oito filhos Esse homem está tendo Sabe o que acontece? Três filhos vai para um grande exército O exército do rei Saúl Quatro filhos ficam em casa Não tinha televisão Não sei o que esses quatro filhos ficavam em casa E o mais novo, o caçula Vai para o campo trabalhar no solo escaldante Davi cresce revoltado Davi...